Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 1º de julho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e ontem, mesmo depois da ponte ter sido atingida por um míssil Skander, os ucranianos mantiveram sua cabeça de ponte na margem esquerda aqui do Rio de Nipró. Vamos entender como é que eles fizeram isso, e, na verdade, estão até ampliando a área que eles conseguem dominar ali na margem esquerda. Tudo indica que haverá realmente alguma movimentação por ali. Também em Orihiv, a gente tem informação de um ataque muito forte ucraniano contra Robotnik, ou seja, indicação que os ucranianos estão avançando. Da mesma forma, em Barmut, também sabemos que os ucranianos ultrapassaram o canal que tem ali perto de Cordilmívica e estão avançando em várias direções, muito provavelmente a batalha por Clichívica começou aqui em Barmut. Continua a grande dúvida sobre a situação na usina nuclear de Zaporizia. Como vocês sabem, os russos parecem estar preparando para fazer um ataque ali, para deixar a usina de forma instável, que ela acabe explodindo e gerando um evento danoso para a Ucrânia. Os russos negam isso e dizem que são os ucranianos que estão planejando isso. Como se houvesse alguma lógica os ucranianos explodirem a usina de Zaporizia. Não teria nenhuma lógica isso daí, de forma alguma, isso ajudaria os ucranianos. O primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sanches, está visitando Kiev neste momento, conversando com Zelensky. E, infelizmente, nós aqui do Brasil, o governo Lula negou a venda de blindados Guarani para os ucranianos. Mais uma triste contribuição do Brasil a favor de Putin. Infelizmente, nós, o povo brasileiro, a gente tenta contrabalançar disso. A gente vai falar um pouco no final sobre a nossa vaquinha que encerrou ontem. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Ares e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes de mais nada, olha só, a gente não sabe o que é isso daqui, mas olha o engarrafamento que está na ponte da Crimeia, na região de Krasnodar. Ou seja, isso aqui é para ir em direção à Ucrânia. Está até agora, olha só, aqui também continua até esse momento. Esse engarrafamento começou ontem à noite. Aparentemente, os russos estão com medo de alguma coisa muito séria ali na ponte da Crimeia. Bom, aqui também os russos mandaram uma imagem de um míssil supostamente da defesa antiaérea deles, destruindo o míssil Storm Shadow. Só que eles esqueceram de apagar o final do vídeo, que mostra que realmente a defesa antiaérea deles explodiu, mas o míssil continuou indo e atingiu o objetivo dele. Acabou gerando a explosão lá. Ou seja, está vendo aqui no finalzinho? No finalzinho, o míssil explode aqui. Sem nenhum efeito no final das contas, né? Ou seja, isso aqui, acredita-se, foi um daqueles ataques de ontem em Berdyansk, que acabou dizimando vários helicópteros russos ali, né? Bom, a gente não tem hoje, de ontem para hoje, nenhuma imagem de ataques ucranianos na retaguarda, mas temos a informação que foram atingidas seis áreas de concentração de pessoas, armas e equipamentos militar, três depósitos de munição, 14 unidades de artilharia e uma estação de guerra eletrônica russa de ontem para hoje, né? Bom, mas a grande questão aqui, que muita gente está preocupada, a gente no vídeo de ontem eu falei sobre esse míssil Skander, que foi usado pelos russos aqui na cabeça de ponte lá em Zaporiz, e muita gente está com dúvida, e aí, será que ele teve sucesso, né? Porque, lembra, só para a gente contextualizar a importância dessa imagem aqui, aqui em Herson, os ucranianos estabeleceram uma cabeça de ponte, né? A cabeça de ponte é um pedaço da outra margem do rio que você consegue conquistar, então você conquista um pedacinho da margem que está com o seu inimigo, essa margem esquerda aqui do rio de Nipró, ela é controlada pelos russos, mas os ucranianos conseguiram estabelecer uma cabeça de ponte nessa região aqui, próxima da ponte de Antonívica, né? E a gente tem falado sobre isso já há vários dias, os ucranianos têm avançado de vez em quando aqui para o leste, que coisa e tal, os russos ontem tentaram, como medida desesperada, lançar um míssil Skander para destruir esse agrupamento de tropas ucranianas aqui na ponte, né? E, de fato, isso atingiu em cheio aqui a posição dos ucranianos aqui na ponte, só que os ucranianos estavam em combate com os russos. De repente, os russos tiveram ordem para recuar e os ucranianos ouviram pelo rádio a ordem de recuar dos russos, justamente por conta da chegada do míssil, então eles também saíram da região aqui. E, principalmente, o principal bunker que eles estão usando é um bunker subterrâneo. Não é debaixo da ponte, como dava a impressão, mas é mais profundo que isso que tem na região ali, né? Lembra, os ucranianos conhecem essas estruturas todas muito melhor do que os russos, né? Então, apesar dos russos terem conseguido atingir ali debaixo da ponte, bem onde estavam os ucranianos mesmo aqui, realmente destruiu completamente a ponte, uma explosão muito forte, isso acabou tendo pouco efeito nas tropas ucranianas ali. A cabeça de ponte continua lá, né? Apesar do fato dessa manhã, a nossa artilharia, isso aqui são os russos falando, né? O P-Style-ON tá trazendo aqui a informação de um canal russo, né? Apesar do fato da nossa artilharia ter conseguido atingir com vontade o grupo ucraniano ali, na ponte de Antonivka, e depois disso, o trabalho com sucesso de drones cabicazes, não foi possível retirar o inimigo da sua cabeça de ponte. E, à noite, o inimigo completamente bombardeou totalmente a área com coisas anti-minas e também anti-tanque, né? O trabalho da aviação russa é necessária novamente nessa região. Vocês querem que faça um outro ataque que não vai resultar em nada do mesmo jeito, né? O canal Reporting from Ukraine traz essa informação bem interessante aqui também. Vocês conhecem o canal Reporting from Ukraine? Eu sempre recomendo ele aqui. Eles falam sobre justamente o que aconteceu nessa região, né? Os ucranianos minaram toda essa ponte aqui, que é a única forma dos russos atingirem a área que tá dominada pelos ucranianos. Repara que todo o resto da região aqui é bem pantanoso, né? Não tem como os russos avançarem por aqui. Só essa ponte é o único caminho. E mesmo com o Skander atingindo o alvo ali, né? A região da ponte, como eu falei, os ucranianos conseguiram sair, não foram atingidos. Eles usam, na verdade, uma estrutura subterrânea ali. E como eles sabiam que tava vindo o Skander, eles tiraram o pessoal de lá, né? Aí aqui foi uma outra tentativa russa de tentar fazer um desembarque por barco, né? O que os russos pensaram, né? A gente não consegue ir por aqui porque aqui é muito pantanoso. Então a gente vai tentar pegar um barco aqui e chegar na posição dos ucranianos aqui para tentar desalojar os ucranianos aqui, pegar os ucranianos na retaguarda com um barco, né? Então eles fizeram isso, mas não tiveram muito sucesso não, tadinhos. Morreram todos. E a situação tá aqui. É essa, só que, como a gente falou, isso não retirou a cabeça de ponte ucraniana daqui. Que, ao contrário, permitiu que os ucranianos avançassem um pouco mais aqui em direção ao Olesk no final das contas, né? Tentaram, inclusive, explodir essa outra ponte aqui na próxima de Olesk. E estão reforçando, botando mais gente aqui nesse lado da margem. Ou seja, isso indica que muito provavelmente haverá mais ações em breve nessa região, né? E, de fato, hoje cedo você já tem alguma coisa que foi atingida aqui perto de Olesk. Esse carro pegando fogo aqui é um veículo militar. Ele tá exatamente nessa posição aqui, em algum lugar dessa posição aqui. Já no local das forças russas aqui, dominado pelos russos nessa região, né? Pra cá, do rio Konká. Então, os ucranianos estão agindo nessa região aqui. Não dá pra saber aqui se foi artilharia, se foi mina, como é que foi. Mas foi atingido aqui o blindado dos russos nessa região, né? Bom, a gente tem aqui as últimas notícias vindas dos canais russos, né? Lembra, por que a gente fala aqui os canais russos? Porque a verdade é que os canais ucranianos estão fazendo OPSEC, não só com relação ali à região de Herson, com outras áreas da contra-ofensiva também. Então, estão evitando falar ao máximo pra não entregar nenhuma informação. Mas os canais russos continuam falando desses avanços, né? Então, segundo os canais russos, sobre a ponte de Antonivka, os ucranianos continuaram a aumentar as reservas na área. Ou seja, tem mais soldados ucranianos lá. As forças russas tentaram retirar os defensores ali com algum sucesso. Ele tá se referindo ao míssel Skander. Mas, como a gente viu, foi um sucesso temporário. Não conseguiu fazer nada de fato. A luta continua ali. A artilharia ainda está ativa, né? E o fato de usar minas remotas continua a gerar muitas perdas do lado russo. Aqui temos informações sobre Robotnik, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no resto da linha de frente. Então, aqui, ou seja, continua a mesma situação, apesar dos russos terem usado o Skander. Não fez efeito nenhum, né? A gente não tem nenhuma informação também aqui da situação em Piat Hatchik e Jerebianchi. Isso tá me preocupando porque, como eu falei pra vocês, a Piat Hatchik fica numa situação complicada aqui se os ucranianos não tomarem Jerebianchi. Mas, certamente, o que tá acontecendo aqui é que os russos estão jogando cada vez mais reservas aqui e os ucranianos estão aproveitando pra dizimar um pouco das reservas russas. Elas teriam que ser dizimadas de qualquer forma. Então, não é que esteja perdendo tempo. É simplesmente uma situação temporária aqui, né? Agora, aqui em Robotnik, né? Vocês sabem, aqui é o eixo de Orihiv. Os ucranianos já avançaram até a periferia aqui, até os arredores de Robotnik. Robotnik é uma cidade pequena, mas é por onde os ucranianos podem conseguir um breakthrough aqui. Por quê? Porque depois dessa primeira linha, que essa primeira parte, que era mina pura, os russos tinham minado tudo aqui, de Robotnik pra trás, existem caminhos não minados. Ou seja, é lógico, tem muita mina ainda, mas tem caminhos não minados, que justamente é por onde os russos abastecem a cidade de Robotnik, as tropas que estão aqui. Então, uma vez avançando por aqui, os ucranianos devem ter uma boa vantagem nisso daqui. O principal das tropas defensivas russas está aqui em Novoprokopivka, nessa outra cidade aqui, outro vilarejo, né? Que é tudo vilarejo, tudo pequeno, não tem nada significativo aqui, né? Ontem, a gente falou sobre os ucranianos estarem chegando nos arredores de Oxeretuvat, essa outra cidade mais aqui embaixo, né? As opiniões continuam divididas. Alguns dizem que sim, os ucranianos já estão aqui embaixo, em Oxeretuvat, e nesse caso, eles já ameaçam até a retaguarda russa aqui nessa região. Eu acho que isso é otimista demais, eu não estou acreditando muito nisso, não. Eu acho que o que eles quiseram dizer é que eles estavam caminhando nessa direção, não que eles já estavam aqui na cidade, né? Mas a informação que a gente tem aqui é que tem lutas muito fortes em Robotnik conforme as forças russas. Parece que os ucranianos decidiram quebrar a linha de defesa russa nessa área aqui de Robotnik, né? Aqui, ó. Isso aqui é um blogger russo. O inimigo ativou na área do vilarejo de Robotnik. Nesse momento, preparações de artilharias massivas na linha de frente e na primeira linha de defesa do grupo de Zaporizhia está acontecendo. É reportado que a evacuação de soldados feridos do centésimo, nonagésimo primeiro regimento de rifles motorizados começou. Trinta pessoas foram feridas, oito delas em condições críticas, né? Ou seja, o que eles estão dizendo é que os ucranianos estão atacando com muita força aqui em Robotnik. Os russos, por hora, estão sentindo o golpe, né? Mas não cederam ainda. Mais adiante, ali na região de Vélica, Novosilka, que é onde fica a próxima tentativa aqui, próximo ponto de avanço ucraniano, os ucranianos conseguiram avançar significativamente aqui a partir de Rivnopil em direção a Volodyany, que é essa outra região aqui, né? Você pode ver nessa área aqui tem uma grande parte que está marcada como sendo dominada pelos russos, mas segundo as informações que eles estão trazendo aqui, nessa região, o exército ucraniano continua contra-ofensiva e na seção de Starong-Liliv, aqui na linha de frente entre... na direção de Rivnopil e Volodyany, ou seja, entre Rivnopil e Volodyany que fica aqui embaixo, nessa... nesse sentido aqui, os ucranianos conseguiram avançar bastante, conseguiram furar a linha de defesa dos orques e avançar um bocado nessa direção, né? Repara que aqui a área vermelha no mapa dele aqui é bem menor do que essa aqui, está só na região de Staromaiorsk mesmo, Staromaiorsk ainda está na mão dos russos, mas essa área vermelha aqui, a oeste de Staromaiorsk, segundo ele está dizendo aqui, foi... os ucranianos conseguiram avançar por ali, né? Essa outra conta aqui que faz umas análises também da linha de frente, tem um estilo gráfico bem característico aqui. O que ele está falando? Está falando da mesma linha de frente, está no mesmo ponto ali de Vélica, Novosilka, então Staromaiorsk está aqui, ele também confirma que os ucranianos avançaram aqui a oeste de Staromaiorsk, tomaram posições aqui nessa região de floresta. Agora, ele fala aqui sobre Priuni, o que ele está dizendo aqui? Que nessa região eles estão na situação de sucção. O que ele está dizendo aqui é que não tem logística, eles estão com pouca munição, pouco cartucho e não conseguem fazer a decisão correta, que é de recuar, né? Então, Priutnyi está aqui, os ucranianos estariam já impedindo o abastecimento das tropas russas aqui e muito em breve eles vão acabar cedendo. Para quem lembra, foi exatamente assim com Rivnopil, mais aqui ao norte, né? Então, para a gente ver aqui nesse mapa de cá, Priutnyi está aqui, está numa zona cinza, ou seja, ainda tem russos por aqui ainda, mas o que está acontecendo? Os ucranianos estão chegando aqui a partir de Levadnyi, atacando Priutnyi, mas também atacando as rotas de abastecimento de Priutnyi. Foi exatamente assim que eles fizeram com Rivnopil, né? Atacaram as rotas de abastecimento de Rivnopil, o grupo russo ali conseguiu resistir por dois, três dias, mas sem munição, sem comida, sem água, sem abastecimento, fatalmente eles tiveram que sair de Rivnopil. Os ucranianos tomaram uma cidade alguns dias atrás. Estão fazendo a mesma coisa com Priutnyi. Aqui Priutnyi tem duas linhas de abastecimento, essa daqui já está totalmente comprometida, mas essa daqui também ela fica em uma região mais baixa do que essa região toda aqui. Então os ucranianos têm controle de fogo sobre essa outra rota de abastecimento aqui de Priutnyi. Com isso, os russos em Priutnyi estão no que ele chamou aqui de sucção, ou seja, não estão conseguindo ser abastecidos e com isso provavelmente vão acabar cedendo a cidade muito em breve. Ele deixa claro que aqui em Novo Donetsk e Novo Maiorsk, nessas outras duas cidades aqui, o abastecimento ainda está funcionando. Os ucranianos não conseguiram ainda comprometer as linhas de abastecimento. Os russos continuam os ataques aqui, mas nesse caso aqui deve demorar mais tempo para isso acontecer. Para isso, de fato, os ucranianos tomarem essas cidades aqui. Mas Priutnyi deve acontecer em breve e logo em seguida deve ser justamente aquela linha principal de defesa que já passa por aqui. Na verdade, tem duas linhas aqui. A primeira linha de defesa que é essa que vem de Novoslatopil, Lyubimívica e Estaruminívica, então é essa primeira linha de defesa aqui. E a segunda linha de defesa que é a principal que vem logo depois aqui com Novo Petriquivica, um pouco depois dessa primeira linha de defesa. Essa segunda é a linha de defesa principal. A grande vantagem é a seguinte, ou seja, ainda tem muito trabalho pela frente, os ucranianos ainda tem que vencer muita resistência para conseguir furar aqui totalmente. Mas a vantagem nessa região aqui é que depois dessa principal linha de defesa aqui, depois de passar por Novo Petriquivica, a partir daqui, meu amigo, é festa, não tem mais nenhuma linha de defesa nessa região, os ucranianos certamente vão avançar com muita facilidade até chegar em Mariupol, onde certamente vão encontrar nova resistência aqui em Mariupol, Berdiansk, coisa e tal. Aqui na parte, na seção aqui de Robotni, da mesma forma, a principal, a primeira linha de defesa passa por Robotni, é a que os ucranianos estão atingindo agora, a principal passa por Novo Petriquivica e depois dela, você só tem aqui em Tokimak, né? Tokimak já é a terceira linha de defesa nessa região. Aqui vai ser mais complicado por conta disso, tem essa terceira linha de defesa, tomar Tokimak não vai ser uma tarefa fácil, mas se tudo caminhar bem, isso também vai liberar o acesso até Melitopol, cortando o corredor de terra aqui nessa região, né? Segundo, os bloggers militares russos, particularmente o Argonzo, os ucranianos avançaram 1.5 km numa área de 6 km próximas a Robotnik, também avançaram em direção a Priutnik a partir de Levadnik, a gente já falou sobre tudo isso, na linha M04, eles tomaram novas posições, M04 é aqui perto de Donetsk, então ele está falando dessa ponta aqui de Pervomaysk em direção a Piski, né? Os ucranianos conseguiram avançar mais um pouco aqui, retomar um pouco dessa M4 que tem aqui, é um ponto que não tem sido um ataque principal dos ucranianos, mas é uma área em disputa também, Está tendo muita briga aqui na região de Arvidivica. E ele diz aqui que os ucranianos avançaram próxima Clichivica ao longo da linha M3 ao norte de Barmut, avançaram próxima Clichivica e na linha M3 ao norte de Barmut, se você olhar aqui, Clichivica está aqui embaixo, fica ao sul de Barmut, e os ucranianos estão aqui certamente brigando por Clichivica, a gente vai falar mais sobre isso, e aqui ao norte avançaram na M3 que é essa outra autoestrada aqui em direção também à cidade de Barmut. Dá para ver que os ucranianos estão realmente acertando essa linha de frente, tirando os flancos russos aqui, muito provavelmente com o intuito de mais adiante fazer um cerco a Barmut, mas ainda está longe de acontecer isso. Bom, a gente tem aqui mais uns gráficos feitos também pelos russos aqui, no setor de Vuledar, que é onde eles chamam também ali a região de Vélica Novosilca. Ele fala aqui do avanço em direção a Priutny, e na área de Nova Donetsk, as forças russas atacaram as forças ucranianas em Rivnopil, Makarovka, enfim, os russos tentaram atacar ali, mas não tiveram nenhum avanço significativo. Também na região de Robotny, ele fala que os ucranianos avançaram mais um tanto aqui na região de Robotny, aparentemente Robotny significa trabalho em ucraniano. É muito legal quando você bota esse tradutor automático, porque ele traduz algumas palavras aqui, então quer dizer que essa cidade aqui se chama Nascimento de Criança. Bom, e também aqui na região da M3 de Barmut, a gente já mencionou isso daqui, né? Aqui o pessoal traz uma informação aqui de mais avanço ucraniano também no norte de Barmut, ou seja, indicando que realmente eles conseguiram tomar várias posições importantes aqui próximas da M3, mas o importante da análise aqui do Arthur Missek é que justamente no norte, próximo a Soledad também, os ucranianos avançaram, eles desceram as colinas que eles tinham tomado em janeiro, entraram no vale, atravessaram o rio em vários lugares e conseguiram expulsar as forças russas de várias linhas de defesa ali, eles tiveram que retrair para Iakovlivka, né? Então, se você olhar aqui, isso é uma coisa importante, porque como eu disse para vocês, aqui Soledad, Iakovlivka e Barmut, Barmut fica aqui embaixo e para tomar Barmut, o caminho é tomar Soledad, de Soledad você toma Barmut, e para tomar Soledad você toma Iakovlivka, né? Então, os ucranianos eles estão na parte mais alta aqui, em Vesely aqui, e eles atravessaram esse rio aqui, essa parte mais baixa e forçaram as tropas russas a retrair para Iakovlivka, ou seja, conseguiram avançar significativamente aqui no norte, o que é uma coisa bastante positiva. Essa outra informação que traz aqui, essa conta, né? Kartina Maslon, é justamente que os ucranianos teriam atravessado o canal aqui na região de Klichivka, né? Ou seja, estaria muito próximo ao ataque a Klichivka em si, né? A gente sabe esse canal aqui, recentemente os ucranianos limparam toda a margem ocidental dele, ou seja, tudo que tinha a oeste do canal, que tinha de tropa russa, elas foram expulsas, eles já estão trabalhando aqui em Osarianivka e Kordiumivka, os ucranianos já estão tomando parte da cidade, já está na zona cinza aqui, mas parece que também aqui eles avançaram ao longo do canal, ultrapassaram o canal, o que significa que muito em breve vão começar a batalha por Klichivka que fica aqui, né? Já tem a batalha aqui pelas trincheiras na parte a oeste de Klichivka, em breve a gente deve ter essa batalha por aqui também. Agora, uma informação que os ucranianos deram é que os russos aumentaram muito as forças em torno de Barmut, mandaram mais 50 mil soldados para a região de Barmut, mais 300 tanques que é muito mais do que eles tinham lá em Barmut no final das contas, artilharia, dobraram a artilharia, fizeram um monte de coisa aqui na região de Barmut. Por que isso? Porque eles estão vendo que os ucranianos estão conseguindo avançar consistentemente ali e eles querem de toda forma segurar Barmut. Isso aqui foi para compensar a saída das tropas do grupo Wagner de lá. Então, tudo isso daqui é aumento em relação ao que eles tinham em maio de 2023, ou seja, o que eles tinham antes do grupo, depois que o grupo Wagner terminou a conquista de Barmut. E, é lógico, isso complica a situação dos ucranianos lá, mas, por hora, eles continuam avançando. Vamos ver se esse reforço russo vai ser só carne para passar no moedor ou se realmente vai fazer alguma diferença no final das contas. Bom, também tem informação que os ucranianos conseguiram destruir um grande grupo de assalto de forças russas tentando avançar a oeste de Kremliná. Como a gente falou para vocês, nesse meio tempo, os russos estão tentando fazer uma ofensiva aqui em Kremliná, justamente com a ideia de distrair as tropas ucranianas, de forçar os ucranianos a mandar tropas aqui para a região norte, mas não conseguiram avançar muito, não, os ucranianos estão conseguindo segurar essas forças russas aqui. Aqui uma informação que a gente tem é que uma parte de um grupo de forças russas que eram do Daguestão, eles acabaram desistindo e fugindo das posições que eles tinham nessa região aqui. aqui a gente está falando justamente de Zaporizia, aqui próximo a Dojojarianka. Os russos simplesmente abandonaram essa região e fugiram porque não tinham condições de manter a posição. Bom, e vocês lembram alguns dias atrás a gente mostrou esse vídeo aqui de vários soldados reclamando, são soldados de uma unidade de ataque rusta, que eram prisioneiros e que estavam reclamando que eles não estavam recebendo munição e não queriam obedecer as ordens e coisa e tal. Bem, os ucranianos resolveram o problema deles, já que eles fizeram a filmagem mostrando o local onde eles estavam, ficou fácil para os ucranianos identificarem onde é especificamente que eles estavam e imediatamente a 36ª Brigada Marine Ucraniana resolveu o problema deles aqui, agora ninguém precisa mais questionar se vai lutar, se não vai lutar, eles só precisam deitar no chão e ficar quietinhos ali até serem enterrados. O Instituto Preciso da Guerra ressalta aqui a questão da continuidade da contra-ofensiva, dos avanços pequenos que os ucranianos estão fazendo, estão avanços lentos, mas é isso que é esperado mesmo, aquele negócio, essa contra-ofensiva está sendo feita contra posições defensivas preparadas com muito cuidado, então é natural que seja lento isso. E ele fala aqui sobre como o espaço de informação dos russos, os bloggers militares russos estão reagindo de forma desproporcional à falha dos russos de tirarem essa força na margem esquerda do rio de Nipró ali em Herson. Ele está dizendo aqui que isso não parece ser uma contra-ofensiva, isso parece ser só um grupo mesmo de reconhecimento, talvez um reconhecimento em força, mas nada além disso, no entanto, os russos estão perdendo a cabeça com isso daí. A inteligência ucraniana avisa que as forças russas e oficiais estão saindo da usina nuclear de Zaporizia em preparação para um acidente acidental ali na usina. A gente já falou sobre isso, continua essa história toda aqui, já está, a propaganda russa já começou a falar nisso daqui, olha só, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia diz que a Ucrânia está preparando um ataque terrorista na usina nuclear de Zaporizia, ou seja, um absurdo completo, isso não tem nenhuma lógica a Ucrânia fazer isso, sabe que ela que seria grande e prejudicada com mais uma enorme área contaminada por radiação, a Ucrânia já tem um pedaço grande no norte do país que não pode ser usado por conta do acidente de Chernobyl, não teria nenhuma lógica a Ucrânia fazendo isso, mas é isso daqui que é o padrão, os russos dizem que os ucranianos que vão fazer para depois ter a discussão ah, quem foi que explodiu a usina de Zaporizia, é lógico que foram os russos, igual a represa hidrelétrica lá de Nova Karhovica, é lógico que foram os russos que explodiram, mas aí fica esse papo, a Zul 7 fica não, mas pode ter sido os ucranianos porque não sei o que é lá e coisa e tal, pois é, vamos aguardar como é que vai ser isso daí, e segundo eles estão dizendo aqui já tem até uma data provável para esse acidente acontecer que seria o dia 5 de julho, vamos esperar que isso não aconteça. Bom, o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sanches, chegou em Kiev para conversar com Zelensky para fazer negociar mais apoio para a Ucrânia, excelente notícia, é isso. Outra notícia muito bacana foi o Mike Pence, que é o antigo ex-presidente, o ex-vice-presidente do Trump, que teve na Ucrânia também e ele é plenamente a favor de aumentar o apoio militar americano à Ucrânia, então ele falou na entrevista com a CNN dizendo que está muito otimista com a vitória e que ele acha que os Estados Unidos estão fazendo pouco, deviam mandar mais armamento para a Ucrânia, então eu concordo plenamente com o Mike Pence nessa, acho que ele está fazendo um contraponto muito importante a Trump e outras russetes que tem no espaço político americano. Bom, a Polônia anunciou sua intenção de colocar armas nucleares americanas no território polonês em resposta às armas nucleares russas colocadas no território de Béloros, então não deixa de ser uma resposta razoável aí, muito embora aquilo que eu falei para vocês, essas armas nucleares em Béloros não fazem diferença nenhuma, porque na verdade a Rússia já tem armas nucleares ali, aqui na região de Kaliningrado, então na verdade já tem armas nucleares muito mais próximas da Europa do que em Béloros, então não faz tanta diferença assim, mas é sempre uma boa política ter mais armas por aqui, arma nuclear só serve para isso mesmo, para deter outros países com armas nucleares também. Bom, como eu mencionei para vocês, eu não sei do que o Prigogin vai viver, porque a grande fortuna dele vinha da companhia de catering que ele tem, ele servia comida para os presídios na Rússia, para escolas e para o exército russo, e o Ministério da Defesa russo terminou o contrato com a empresa Concorde, que é a empresa do Prigogin de catering, não dá para saber exatamente o que vai acontecer aí, porque seria muito mais lógico o governo russo encampar a empresa do Prigogin, mas aparentemente não, a empresa continua sendo do Prigogin e eles só cancelaram o contrato com ele. E fica uma dúvida também, como é que eles vão fazer para repor esse contrato, porque não é qualquer empresa que consegue atender um volume de vendas tão grande assim, desse tipo de refeição para exército e cadeia e coisa e tal. Bom, durante o motim, tentativa de golpe do Prigogin, eles derrubaram, vocês lembram, um avião IL-22M. Agora a gente fica sabendo que esse era um dos poucos, os russos tem só 12 desses aviões, são aviões muito caros, muito especiais, aqui só tem 12 deles e são comandos, postos de comando aéreos, ou seja, eles permitem que comandantes dirigem as tropas no chão a partir de um posto de comando aéreo e são muito poucos que os russos tem e um deles foi derrubado pelo Prigogin, excelente notícia isso. Outra coisa que a gente tem de informação é que as bases do grupo Wagner foram atacadas por drones no leste da Líbia, repara a confusão que é isso, aqui na Líbia, na África, o Prigogin é muito forte, o grupo Wagner tem várias, digamos, iniciativas aqui na África e o pessoal está sentindo o cheiro de fraqueza, é lógico que está, se eles estão aqui é porque eles estão lutando contra alguém, seja tropa de alguma facção rebelde, seja tropa do próprio exército do país, o pessoal sentiu fraqueza, está atacando o grupo Wagner aí. Bom, infelizmente o Brasil se negou a fornecer para a Ucrânia o blindado Guarani na versão para veículo médico, ou seja, a Ucrânia sabia que o Lula não iria ajudar o Brasil com veículos para o exército, então pediu para ambulância, para ser usado como ambulância. Infelizmente, o Brasil negou essa venda, é ruim por vários aspectos, é ruim até para a indústria bélica brasileira, porque os veículos que estão, tanto os veículos quanto as armas que estão sendo colocadas nessa guerra, acabam fazendo uma propaganda muito grande para as empresas que os fabricam, então está sendo extremamente positivo para o HIMARS, para os tanques Leopard, para um monte de outras armas que estão sendo colocadas no campo de batalha, e o Brasil está perdendo essa oportunidade para quê? Para ficar amiguinho do Putin? O Putin está destruído, ele não tem mais força nem na Úsia. Enfim, os ucranianos estavam querendo comprar 450 unidades, então também é uma compra considerável, não é um negócio pequeno isso daqui, os ucranianos iam pagar por isso. Enfim, triste essa decisão e lógico, o pior aspecto dessa história toda é esse, é o que eu avisei para vocês, o pessoal por algum motivo tem a ideia de que Lula é um democrata, ou estava com essa ideia de que Lula é uma pessoa do bem, que Bolsonaro é do mal, e o Lula é uma pessoa do bem, democrata, que vai restaurar as instituições no Brasil. Não, o Lula é muito, mas muito pior que Bolsonaro. O Lula é um comunista da velha guarda, trotskista, stalinista, aquele pessoal mesmo arcaico, com as ideias absurdas, e muito mais alinhado ao Putin do que Bolsonaro. É o que eu falei para vocês, Bolsonaro cometeu um erro absurdo ao se alinhar ao Putin nessa guerra, mas o Lula estava muito mais alinhado e o Lula vai ser muito mais difícil de demover essa situação. O Bolsonaro era mais alinhado aos Estados Unidos, mais alinhado à Europa Ocidental como um todo. É lógico, a imprensa brasileira fez um trabalho de queimar a imagem dele no exterior e é culpa também da Europa e dos Estados Unidos de ter aceito essa imagem terrível de Bolsonaro. Era o grande aliado que vocês tinham aqui no Brasil, era o Bolsonaro, na verdade. Acharam que, não, vamos tirar o Bolsonaro e botar o Lula que ele vai ajudar. não, o Lula não vai ajudar ninguém, o Lula é muito pior. Enfim, é triste esse tipo de coisa e foi justamente por isso que vocês sabem que a gente fez a nossa vaquinha. Eu botei a mensagem ontem encerrando as contribuições, né? Então, eu quero aqui agradecer a todo mundo que ajudou nessa vaquinha. A gente aprendeu muita coisa, foi a primeira vez que eu fiz uma vaquinha, que eu fiz essa coisa toda. Então, algumas lições que eu tirei aqui é, da próxima vez, se a gente fizer uma próxima vaquinha, certamente vai ser num período de tempo menor. Eu coloquei um mês inteiro pra vaquinha, daquela ideia de que, bom, as pessoas recebem o salário em algum momento do mês, de repente é melhor deixar o mês inteiro porque se a pessoa recebe no final, ela pode contribuir no final e coisa e tal. Mas a verdade é que o que eu vi é que o pessoal todo contribuiu logo no início da vaquinha, já na metade do tempo a gente já estava com todo 32 mil dólares, o que a gente arrecadou no final dessa vaquinha foi coisa de 500 dólares apenas. Então, da próxima eu vou fazer uma coisa mais curta pra não ter tanto tempo disso daí. Enfim, mas funcionou muito bem, eu já estou preparando aqui a prestação de contas dela, só pra mostrar pra vocês os carros que a gente comprou aqui. O primeiro carro foi comprado na Suécia, ele já está comprado, mas o pessoal, o Alex Silva está com dificuldade de trazer ele para a Ucrânia, é mais complicado do que parece. A gente decidiu comprar os outros carros na Ucrânia mesmo, mesmo sendo um pouco mais caro, mas é mais fácil de chegar, então tem esse outro aqui que também já foi comprado e esse terceiro carro aqui que está mais velhinho, mas na linha de frente é até bom porque na linha de frente é para o carro acabar mesmo. Enfim, esses são os três carros que a gente comprou, tem mais um monte de coisa, um monte de cama de campanha, farda, visão noturna, capacete, protetor auricular, tem um monte de coisa e à medida que isso for sendo entregue para os soldados a gente vai fazendo vídeos e coisa e tal e vai mostrando nos vídeos aqui, mas, e também esses carros vão ser todos pintados e coisa e tal, adesivados e entregues nas unidades lá, a gente mantém essa informação aí, então agradeço a todo mundo que contribuiu na vaquinha, agradeço também ao Alex Silva, evidentemente, o canal dele é arrobaalexsilva300, vale a pena ir lá, ele faz lives praticamente todos os dias contando da situação lá na Ucrânia e, enfim, é isso daí, foi um sucesso a vaquinha, a gente tinha a ideia de arrecadar 5 mil dólares para comprar um carro, acabamos arrecadando 32 mil e 500 dólares, uma boa grana, vamos comprar esses três carros e mais um monte de coisa, né? E só para concluir aqui, eu ontem terminei finalmente o meu vídeo sobre os eventos na Praça Maidan, está lá no meu canal Diários da Quarentena, quem tiver curiosidade de ver a minha visão sobre o que aconteceu na Praça Maidan, eu acho que está bem interessante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. R$ 1,99. Legenda por Sônia Ruberti